Bem, recebendo no meu canal, mais uma vez, a segunda vez, tivemos uma bela entrevista com o jornalista Merval Pereira, de O Globo, da Globo News, que tem uma longa história, no jornalismo da Academia Brasileiras, presidente da Academia Brasileiras, ou seja, foi uma honra para mim aquela conversa, e hoje, pela segunda vez, agradeço muito o Merval ter aceito o meu convite, e eu vou começar com aquelas perguntas que parecem Deus e sua obra, mas que balanço você faz do chamado, não sei, com certo exagero, governo Bolsonaro? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Foi um prazer, Vila. Olha, o governo Bolsonaro foi uma regressão democrática e mesmo intelectual, porque ele acabou com o Ministério da Cultura não apenas fisicamente, transformou numa secretaria, mas de fato, de fato ele enterrou o financiamento da cultura brasileira atrás de um pensamento completamente anacrônico de que os artistas não precisavam do financiamento do Estado, que os artistas só faziam uma mala na Lei Rouanet, e mesmo que achasse isso, ele teria que ter colocado outra coisa no lugar, na ordem que ele achava correta, mas não fez nada, ele só realmente destruiu. Então, acho que nós perdemos quatro anos do país economicamente, não fizemos absolutamente nada de relevante, o que foi feito foi uma herança do governo Temer, a reforma na Previdência, então, realmente, acho que foram quatro anos jogados fora. Deixa eu lhe perguntar, agora, a partir de 30 de outubro, especialmente após o resultado do segundo turno, e a intensificação de atos antidemocráticos junto às guarnições militares das Forças Armadas, especialmente em Brasília, em São Paulo, então, em dois lugares, em Ibirapuera e na Zona Norte da cidade, muitas capitais, cidades, etc, etc, os incidentes do último dia 12, o vandalismo em Brasília, ou seja, qual a sua expectativa, eu sei que não está no oráculo de Délson, é uma questão de ser pitoniza, mas desse processo de transição, do que você está assistindo entre o final do governo Bolsonaro e o início, a partir de 1º de janeiro, do governo Lula? Eu acho que esses movimentos antidemocráticos perderam, estão perdendo muito a força, muito porque são movimentos que não se justificam, não há democracia como aceitar movimentos desse tipo, mesmo que você seja opositor do Lula, e, além disso, o próprio Bolsonaro caiu numa letargia, caiu numa depressão pós-eleitoral, que desanimou seus seguidores. Ele mostrou que ele não tem a capacidade de um líder, ele, quando viu o seu sonho se esborouar, e eu digo sonho, não é vencer a eleição, era dar um golpe, um autogolpe. Quando ele viu que isso tudo falhou, que ninguém o acompanhou, ou os que o acompanharam eram poucos, e não tinham força dentro dos quartéis para um levante, ele entrou em crise. Eu acho que ele vivia numa realidade paralela, que dizia que ele iria ganhar, e quase ganhou, mas que dizia mais, dizia que ele seria apoiado num golpe militar, que é o sonho dele. Ele, evidentemente, não é um democrata, e não aspirava a ser comandando uma democracia. Ele aspirava a ser um ditador. Ele tinha esse desejo e tinha o apoio de certos setores militares, que, graças a Deus, não foram suficientemente fortes para conseguir levantar as tropas e dar um golpe. Justamente pegando esse gancho, Merval, eu imaginava, sinceramente, que a questão militar, ou seja, da intervenção de militares na cena política, era algo já ultrapassado na nossa história. Impensável, né? É, impensável. Algo que, especialmente na promulgação da Carta de 88, isso estaria resolvido. Depois, em 1999, criação do Ministério da Defesa, e não é como na época da ditadura militar e você foi um dos grandes jornalistas políticos que acompanhou aquele período, que a gente ficava sabendo o nome do comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Estado-Maior das Forças Armadas, o almanac do Exército era importantíssimo, saber quem ia ser general de quatro estrelas, toda aquela luta para colocar o Figueiredo, que o Geisel fez, né? De dar carona em generais mais antigos. Isso era assunto que já estava resolvido. Porém, para minha surpresa, isso voltou. E nós passamos a ter muito receio, né? O Brasil passou de um golpe, de um alto golpe, uma espécie de um Fujimori nativo aqui, com as cinturas brasileiras. Para você, como é que você analisa o papel hoje, então, frente a essa conjuntura das Forças Armadas, e apontando o novo governo, que daqui a pouco já está assumindo, de recolocar as Forças Armadas no seu papel constitucional? Como é que você analisa essa questão? Vila, não há dúvida nenhuma que entre os militares, o Lula é mal visto. Não há nenhuma razão específica para isso, com relação aos militares, porque o Lula sempre tratou os militares muito bem, e financiou as suas pesquisas. Não há razão nesse setor. Mas há uma ideia anacrônica de que o Lula é comunista. E esse é o problema. Não existe comunismo mais. O comunismo que existe é o da China, de Cuba, mas Cuba não vale, né? É da China. Eu nem sei se o da Coreia do Norte é comunismo mesmo, o que que é, né? Então, é um absurdo você imaginar que, no pleno século XXI, vai haver um golpe comunista no país. Não existe isso. Existe um governo de esquerda que ganhou a eleição e que vai fazer o governo de esquerda, como na França, como em qualquer país civilizado, né? E você pode ser contra. Vai contra, critica, mas não é possível você ficar com medo de um golpe comunista. Inclusive porque, se o Lula realmente quisesse dar um golpe um dia, ele não ia ter apoio das Forças Armadas. O Bolsonaro poderia ter. O Lula não terá nunca. Então, é uma bobagem o que faz. Agora, eles têm essa coisa, e aí eu não tiro a razão, de considerar um absurdo que o Supremo liberou o Lula da cadeia e permitiu que ele se candidatasse. Eles acham que o Lula é um ladrão que não podia ter voltado. Tudo isso que o Bolsonaro fala. E esse é do jogo, mas tem que aceitar. Ele pode criticar o que o Supremo fez, pode dizer que o Lula não foi absolvido. Não tem problema. Agora, tem que aceitar. Ganhou, é presidente. E vai fazer um governo de esquerda. Acho até que será um erro do Lula. O Lula está começando a montar o seu governo de uma maneira equivocada, no meu modo de pensar, porque o Lula não ganhou a eleição sozinho. Acho até que se não tivesse o apoio de um centro expandido, centro-direita, centro-esquerda, ele não ganharia a eleição. Ele não ganharia. Então, acho que ele está errado nessa visão de fazer um governo fechado em torno do PT. Agora, a única coisa que se pode fazer é criticar. Nada mais que isso. Nada mais que isso. E eu acho que os militares foram incentivados pelo Bolsonaro com essa imagem de que o comunismo vai voltar. E caíram na pilha. Caíram na pilha do Bolsonaro, auxiliados por comandantes importantes, como o general Vilas Boas, que também estava nessa empreitada. Mas eram poucos. Eram poucos. Não tinham força política para levantar as tropas. e ficaram isolados diante das instituições que reagiram contra a tentativa de um golpe. E é isso. E acho que o Lula terá muitos problemas. O Congresso, no ano que vem, vai ser um Congresso muito mais conservador. Nesse ponto de vista, o Bolsonaro teve uma vitória, realmente. Ele conseguiu eleger um Congresso muito mais próximo do pensamento dele do que o atual. E ele daria problemas para o Lula se ele se mostrasse disposto a assumir a derrota e assumir a liderança da oposição. Mas isso ele parece que não está conseguindo. Eu ia justamente... Vou pegar então essa questão. Eu ia colocar uma outra. Mas esse desenho desse cenário. tudo indica que a médio prazo a liderança do Bolsonaro pode se esvair. Quer dizer, no campo da extrema direita pode surgir outros líderes, no campo da direita democrática que acabou apoiando o Bolsonaro por falta de alternativa e por ser anti-PT. E naquele campo mesmo da centro-direita que por razões eleitorais optou por apoiar uma parte dessa centro-direita o Bolsonaro, mas que não tem identificação com o chamado ideário do bolsonarismo raiz. Um certo exagero porque é um conjunto confuso de ideias. E no campo também da centro-esquerda e esse ponto que você destacou foi uma vitória de uma frente ampla democrática. Não foi uma vitória do PT ou do Lula sozinho, especialmente no segundo turno porque a diferença foi de pouco mais de dois milhões mas a diferença é muito pequena. Essa questão congressual, o Arthur Lira tudo indica será até com o apoio do PT ao menos até esse momento vamos ver se ocorrerá até fevereiro o apoio eleito presidente da Câmara ou o que deve ocorrer com o Rodrigo Pacheco em outra situação no Senado também. Essa relação executiva e legislativa como é que você desenha eu sei que não é fazer ficar fazendo projeções fora do nada mas com essa relação que já tem de tensão agora nessa discussão da PEC e da transição como é que você vê isso? Eu acho eu acho que o Lula vai ter problemas e no limite ele pode criar uma situação como o da Dilma de entrar no mandato na oposição ao presidente da Câmara tentando lançar um candidato para derrotar o Lira e com muita dificuldade e se perder ele vai ter o que a Dilma teve com o Cunha anos de chantagem 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 que pode até chegar a um desfecho mais forte como chegou da Dilma com o impeachment da Dilma porque na verdade você não não pode governar sem o apoio do Congresso na na nossa estrutura institucional você perdendo o apoio do Congresso você fica muito difícil você governar agora o o o Lula ele é um um articulador político muito experiente ele tem a habilidade de negociação reconhecida e ele sabe que ele pode enfrentar o Lira até um certo ponto e ele fez isso ele conseguiu desmontar essa força do Lira que é baseada no orçamento secreto ele conseguiu desmontar com o apoio do Supremo é claro que foi a negociação do Lula com o Supremo que fez com que o Supremo desse 6 a 5 pela inconstitucionalidade então ele tirou essa arma do Lira e agora está sendo inteligente bastante para dizer não faz mal vamos continuar conversando se essa conversa for adiante e resultar num pacto um acordo diferente do que o governo pretende mas que ainda assim permite tirar ao governo uma certa margem de manobra tudo bem vai ficar uma coisa meio empatada acho que o Lula tinha que fazer isso se não fizesse isso virava o Bolsonaro antes de assumir entregue ao Centrão e ao Lira realmente imaginar que ele fosse aceitar isso é uma ingenuidade agora acho que ele vai ter muito problema e por isso eu acho estranho que ele não esteja entendendo que ele tem que montar um governo amplo juntando essas forças que não são petistas e que estiveram com ele muitos pela primeira vez votaram no Lula então se ele imagina que ele é o Lula antigo que teve 80% de aprovação ele está enganado ele não tem ele tem metade da população um pouquinho mais e não sei nem se já tem ainda tem porque muita gente votou nele para entrar na oposição no dia seguinte para se livrar do Bolsonaro e entrar na oposição no dia seguinte então ele tem que tomar cuidado com essa montagem do governo que por enquanto está só petista não tem nenhuma força fora da esquerda que esteja sendo contemplado e ele vai precisar num congresso muito mais conservador ele vai precisar das forças além da esquerda para poder governar além do que né Merval a situação econômica é muito grave né o Lula encontrou em 2003 não custa sempre lembrar que ele chamava de herança maldita e depois viu-se que era uma herança benigna maldita agora ele vai ver o que é a herança maldita né agora aí ele vai ver e uma situação política muito mais complexa você acabou de desenhar ele elegeu em 2003 João Paulo Cunha presidente da Câmara dos Deputados com relativa facilidade agora ele vai encontrar Arthur Lira e se construir uma chapa de oposição dificilmente vencerá e vai ter um adversário e você desenha um cenário que é bastante provável caso ocorra o apoio do Lula a uma chapa de oposição Arthur Lira e juntando a questão econômica eu queria justamente ver uma análise sua quer dizer numa situação tão complexa como é que fica a economia e os agentes econômicos o que se chama grosso modo de mercado como é que é a sua análise sobre isso olha o Vila o Lula tem um dentro do PT uma ala que aparentemente está sendo vitoriosa nesse momento que acha que o desenvolvimentismo tem que continuar tem que gastando você não é gasto é investimento você vai fazer a economia crescer e tal eu acho que é um engano eu acho que ele tem que tomar cuidado com a gestão dessa dívida pública que é um buraco inacreditável que será muito maior com esses 200 bilhões que ele quer de verbas excepcionais então eu acho que ele está indo por um caminho perigoso está indo por um caminho que pode fazer com que ele perca o apoio do tal mercado que ele reage muito mas que é uma realidade no mundo capitalista não há de onde para onde você correr então tem um fator ali no governo do Lula nesse novo governo do Lula que pode ser de bom apoio para ele se ele resolver ouvir é o Peço Arida o Peço Arida não aceitou nenhum cargo mas é uma pessoa de confiança do Fernando Haddad e do Geraldo Alckmin e vai ser um conselheiro vai ser uma pessoa que está sendo uma pessoa que pode ajudar muito o Haddad deu uma entrevista à Globo News recentemente da qual eu participei que foi ótima muito boa ele realmente só falou coisa sensata só que eu acho que ele não tem força dentro do PT para realizar essas coisas que ele pensa diferentemente do Palocci a ideia do Lula é a mesma só que o Palocci tinha força dentro do PT e ele impunha a sua visão que era muito mais próxima da visão tucana do que da visão petista eu acho que o Haddad não tem e não terá também nenhum apoio do Lula porque o Lula está montando um governo que é muito semelhante ao governo petista do segundo mandato ou governo da Dilma e isso não deu certo e não vai dar certo não tem e diante desse quadro econômico que você ressaltou que realmente é muito pior do que já houve a situação no país então eu estou preocupado eu acho que o Lula está num caminho errado eu acho que o Lula vai resgatar a cultura brasileira não é a questão da Margarete Menezes pode ser a Margarete Menezes pode não ser mas a ideia de financiamento da cultura brasileira voltou e vai ser importante acho que na diplomacia o Lula vai retomar o Brasil a importância do Brasil no exterior não é não é que ele ele tem uma megalomania não é uma coisa assim o Lula quer resolver agora a guerra da Ucrânia esse tipo de coisa já tentou fazer acordo com o Irã em outro governo isso aí é mais megalomania mas ele vai recolocar o Brasil na frente do movimento de preservação do meio ambiente por exemplo que é um tema internacional hoje fundamental isso com certeza acho que vai melhorar muita coisa já de cara porque também não é difícil você melhorar um governo que só fez destruir não fez construir nada o Bolsonaro uma vez logo no início do governo ele disse que foi eleito para destruir não para construir e é verdade ele estava convencido disso que ele tinha que destruir essas bases comunistas essas bases e depois pensar no que fazer então eu acho que isso vai melhorar muito o ambiente no país vai melhorar muito embora o PT também seja muito radicalizado em certas aulas e tenha uma visão muito não 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 flexível sobre apoios fora da da esquerda então qualquer um que é contra o Lula critica o Lula é de direita uma pessoa de esquerda não pode criticar o Lula e como se a esquerda também fosse a única verdade política e a única certeza política ser de centro ser de centro direita é inaceitável então é uma dificuldade você fazer um governo de frente ampla com um partido que pensa dessa maneira né então acho que a gente vai ter vai ter problemas acho que vai melhorar acho que tirar o Bolsonaro era imprescindível pra gente retomar uma vida normal mas acho que vai ter vão ter muito problemas é o caso da da ministeriável porque ora é ministeriável ora não é Simone Tebbit né porque ela no segundo turno de conhecimento de todos né o apoio que ela deu integral ao Lula percorreu o país e tal e seria a princípio o que se falava ministra do desenvolvimento social né era uma possibilidade que estava sendo colocada naquele momento que ia onde fica o Bolsa Família que voltará a ter essa denominação e correntes dentro do PT falaram que em posse nenhuma porque com isso ela se fortaleceria para uma candidatura daqui quatro anos quer dizer você monta o ministério já pensando na sucessão presidencial daqui quatro anos então aí não é governo né aí a velha perspectiva petista né do controle de transformar um projeto de poder de tomar o aparelho de Estado e não ser um governo que passa como toda democracia né o caso da Simone acho que é exemplar é exemplar né é exemplar de uma traição política absurda porque a Tebet foi realmente fundamental na eleição do Lula no segundo turno foi fundamental se eles acham que a Tebet não merece confiança por que que aceitaram o apoio dela por que que puseram ela para andar ao lado do Lula o Brasil inteiro né então eu acho que que essa essa traição como a traição que está sendo desenhada a Marina Silva que é de um grupo de de esquerda também mas que é não é um grupo do PT é um grupo independente rede né é e também está está sendo escanteada está sendo afastada dos centros de poder eu acho que esse é um problema muito sério do Lula você veja a o Ministério da Educação você tem o o o o programa que é muito é bem sucedido de educação no Ceará historicamente né e tem lá a a Isolda que é uma uma técnica que a tal governadora era vice do petista Camilo Santana que a técnica não é não é do partido mas é uma técnica consagrada e aí vamos fazer vamos botar o governador petista como ministro e botá-la como secretária do ensino básico que é o ponto fundamental do Ministério da Educação agora por que que não pode ela ser ministra por que que tem que ser um governador do PT um ex-governador do PT por que que tem que ser um homem o Lula que disse que ia fazer botar mulheres botar diversidade no 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 Ministério é um exemplo típico de como as coisas no PT se passam né é uma uma coisa absurda essa escolha do Camilo Santana não por ele poderá ser um bom ministro a a a experiência no Ceará é bem sucedida então ele tem ele acompanha mas quem fazia era a Isolda então por que que você não bota a pessoa principal no 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 cargo porque tem essa questão política tem que ser do PT é é então isso isso é um caminho muito equivocado e no primeiro governo Lula eles arrostaram essa essa reação do PT você vê chamaram o Henrique Meirelles para o Banco Central foi um escândalo né e puseram puseram vários tucanos na equipe do do Palocci na economia e dessa vez não dessa vez ele parece que está querendo fazer um governo petista seria o último governo também não acredito vamos ver como é que vai estar de saúde e de gosto pelo poder né mas ele não 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 está parecendo que vai ser vai ser o igual o Lula 3 igual o Lula 1 vai ser pelo menos igual ao final do Lula 2 que foi o começo da derrocada do governo petista ou até mais avançado do ponto do ponto de vista deles né de gasto vida e vamos em frente e é um perigo é realmente é um cenário preocupante queria agradecer das estatais a mudança da lei das estatais é um absurdo é um absurdo é um depois de tudo que aconteceu com petrolão com mensalão você fazer uma mudança é muita ousadia né e achar que não não é o PT é o governo atual que está fazendo é o congresso atual acha que as pessoas são bobas não é possível não é verdade é o cenário político é extremamente preocupante econômico também vamos ver olha bem acho que o Merval Pereira fez uma análise mostrando a sua competência que eu falei no início da nossa conversa hoje apresentou as tendências fez uma uma retrospectiva histórica acho que é importante para lembrar o Lula 1 Lula 2 Dilma 1 e Dilma 2 de passagem até lembrou da nova matriz econômica vamos lembrar da nova matriz econômica que foi terrível lembrar que o pior triênio econômico da história republicana foi 2014 2015 2016 né produto desse desastre vamos ver aí o que vai acontecer e eu queria ter claro vamos ver agora no ano que vem uma outra oportunidade para a gente conversar eu queria agradecer muito mesmo a sua a sua entrevista e as suas colocações voltaremos a nos encontrar então muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado a você a sua entrevista e a sua entrevista e a sua entrevista